Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui então, tá? Pra passar pra vocês a segunda parte da nossa vídeo-aula da capa do liquidificador, então eu dei início na primeira vídeo-aula na circunferência, deixa eu mostrar pra vocês, na circunferência de cima, aqui eu fui dando o caimento e tô dando, eu dei o comprimento da nossa peça, tá? Esse comprimento que eu dei, pessoal, foi até finalizar a haste do meu copo do liquidificador. Então, oriento vocês, façam essa sequência de dois pontos altos e duas correntes até chegar ao final da haste de vocês. Mas antes da gente dar continuidade, pessoal, agradeço aí quem tá acompanhando a nossa vídeo-aula, certo? Inscreva-se no canal, tá? Acompanhe o vídeo, deixe seu like e se ficou com alguma dúvida, pessoal, na execução dessa peça, pode estar deixando nos comentários ali a dúvida que eu vou fazer o possível pra estar respondendo a todos vocês, tá? Agradeço aí quem vem acompanhando e deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos dar, então, continuidade à nossa peça, nossa segunda vídeo-aula do nosso capa de liquidificador. Bom, pessoal, lembram da orientação que eu dei, que ficou essa abertura aqui? Essa abertura, na verdade, ela é pra ficar do tamanho da haste, tá? Na verdade, eu fiz exatamente do tamanho da minha haste, agora a gente vai trabalhar aproximadamente duas, no máximo três voltas aí, continuando no mesmo barbante. Então, pessoal, qual é a ideia agora? a gente vai juntar uma parte na outra, a gente vai juntar pra que ele fique somente a abertura da haste, que depois a gente vai dar um acabamento também nessa lateral. Então, pessoal, nós vamos seguir fazendo dois, três, quatro, cinco. Cinco correntes, lembram? Três equivale ao ponto alto e duas de separação. Então, laço o fio na agulha e vamos tá fazendo dois pontos altos. Duas correntes. Só pra passar pra vocês, pessoal, eu fiz até alcançar o tamanho da minha haste, eu fiz na parte de baixo aqui, onde dá o comprimento da nossa capa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze voltas. Então, eu tô na décima terceira volta que eu vou realizar a emenda aqui da peça. Pra poder retornar a uma base circular fechada. Então, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dois pontos altos, duas correntes. dois pontos altos, duas correntes. Aqui, a gente vem vindo dois pontos altos, ó, duas correntes. Pessoal, eu vou trabalhar dessa forma até chegar nessa ponta aqui, tá? Quando chegar nessa ponta aqui, nesse último ponto, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos realizar a emenda de um ao outro, certo? Então, eu já volto, gente, pra passar essas orientações pra vocês, tá? Vamos fazendo a circunferência agora da nossa peça. Bom, pessoal, eu fiz toda a circunferência, pé, tá? Da nossa peça. Agora, eu vou fazer mais... Finalizei aqui com ponto alto. E agora, ao invés de eu fazer as cinco correntes e virar o trabalho pra fazer a nossa próxima volta, nós vamos fazer da seguinte forma, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Aí, eu vou vir aqui, uma, duas, três, na terceira corrente, eu vou fazer... Opa! Um, dois, três. Na terceira corrente, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Porque a abertura, ela não vai ser feita até o final, tá? É só pra dar o espaço da nossa... Da nossa alça, do nosso copo do liquidificador. Aqui, nós vamos trabalhar uma, duas, três correntes. Laço o fio na agulha e no mesmo ponto onde eu subi as três correntes da volta anterior, nós vamos fazer mais um ponto alto. Formando um bloquinho aqui de dois pontos altos. Duas correntes. E aqui, pessoal, nós vamos seguir trabalhando da mesma forma. Através de duas correntes e dois pontos altos. Como a gente já vem fazendo. Assim, nós vamos estar trabalhando por toda a nossa circunferência. Até nós chegarmos aqui. Aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo que nem a gente fez aqui, ó. A gente fez um aumento, né? Com dois pontos altos pra completar mais um bloquinho. Aqui, a gente vai fazer também. Quando nós chegarmos ao final da nossa volta aqui, nós vamos fazer dois pontos altos também, tá? Então, nesse ponto alto, também vai ser feito dois pontos altos, como aqui no início. Quando chegar aqui, eu passo pra vocês as orientações que nós vamos ter a partir de agora, certo? Bom, aqui eu cheguei, então, no meu último ponto alto de base, lá, que eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto. Aqui, nós vamos fazer, então, pessoal, pra dar seguimento à nossa peça, nós vamos fazer uma, duas correntes. E aqui nesse meinho, nós vamos vir e fazer mais um bloquinho de dois pontos altos. Fizemos o bloquinho de dois pontos altos, duas correntes, e vamos tá fechando com ponto baixíssimo aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Então, aqui, a gente vai dar seguimento à peça inteira e não mais com vazado da haste. Então, aqui ficou o espaço da haste. Aqui, pessoal, a última volta, como finalizou, né, terminou o meu barbante bege mesclado, cru mesclado. Então, pra fazer a última volta, pra que eu não ficasse sem fazer, eu peguei uma sobra de barbante natural, da cor crua, pra fazer aqui a nossa última volta, tá? Que são coisas que quem é artesã sabe, que são coisas que acontecem, assim, pelo tamanho, eu achei que iria dar pra fazer toda a peça, mas faltou milimetricamente um pedacinho ali pra fazer uma volta, tá? Mas a gente ajusta, não tem problema, né? Então, a gente vai fazer, eu vou fazer, né, se vocês estão com a linha ali do bege mesclado, enfim, a cor que vocês optaram pra fazer em cima, se não finalizou, permaneçam com a mesma linha, tá, pessoal? Eu já fiz a emenda da minha linha natural aqui, na minha linha crua, tá? Pra fazer a última volta, pra que não ficasse pequena essa parte. Então, agora, pessoal, essa é a que a gente vai entrar, é a última volta em barbante cru, ou barbante bege natural, bege mesclado, desculpa. Então, aqui, nós vamos só seguir a sequência do trabalho, fazendo uma, duas, três correntes, equivaleu o primeiro ponto alto, e aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes, dois pontos altos. Ponto alto em cima de cada ponto de base. Duas correntes, novamente, mais, opa, dois pontos altos. Duas correntes, novamente, dois pontos altos, tá, pessoal? Assim, a gente vai fazer por toda a circunferência da nossa peça, até chegar aqui nesses dois bloquinhos que a gente confeccionou, né, na nossa emenda. Então, nós vamos fazer, nessa volta, os bloquinhos acima, tá? Duas correntes, e vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Então, pessoal, a sequência vai ser a mesma que vocês já conhecem, através de dois pontos altos e duas correntes. finalizou aqui, gente, podem estar cortando e arrematando o fio, tá? Que a próxima etapa, então, nós vamos dar início com o barbante rosa pink número seis. Certo, pessoal? Então, eu retorno pra passar pra vocês a orientação da nossa próxima volta em barbante rosa. Bom, pessoal, eu finalizei aqui, tá? A minha volta, cortei, arrematei meu fio, e agora passamos, então, pro barbante rosa pink, que é onde a gente vai fazer o acabamento embaixo. Pessoal, podem pegar qualquer um dos espaços aqui, tá? E eu vou pegar esses aqui, que ficaram mais próximo à abertura da minha alça, do meu liquidificador, mas é indiferente, pegam qualquer uma aí que vocês considerem, né? Eu gosto, na verdade, de iniciar pelo lado, pessoal, porque daí não fica marcando os fechamentos no meio da peça, tá? Se eu tivesse que dar uma dica pra vocês, eu daria nesse sentido. Inicie sempre pelas laterais ou pela parte de trás. Uma, duas, três correntes, certo? Aqui nós vamos estar fazendo mais dois pontos altos. Ó, então, eu fiz três, pegando com as três correntes, né, pessoal? Equivale a três pontos altos, duas correntes, e no mesmo espaço, mais três pontos altos. Aqui, gente, nós vamos trabalhar no nosso próximo espaço aqui, ó. Então, nós não fizemos corrente nenhuma de separação. Nós vamos vir direto no próximo espaço, pra fazer mais um leque. Então, o leque de três correntes, duas... Desculpa, três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Assim vai ser feito o nosso leque. Três pontos altos, separados de duas correntes. Vamos ir lá no outro, e vamos fazer novamente mais um leque. Então, o que que acontece aqui? Em todos os espaços que se formam entre os bloquinhos de dois pontos altos, nós estamos fazendo leque, tá? Então, essa volta vai ser uma volta toda de leque. Em todos os... Em todos os espaços, nós vamos fazendo um leque, ó. Ó. Então, aqui, três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Ó. Então, aqui, nós estamos fazendo a volta de leque, tá? Esses leques, conforme a gente vai fazendo as voltas, ele vai ficando um babadinho ali, bem bonito, na parte de baixo da nossa capa do liquidificador. Pessoal, nessa etapa, nós vamos fazer toda a volta dessa forma. Toda a volta. Até chegar aqui no nosso último espaço, no nosso último leque, onde, finalizando o leque, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente subiu, tá? Fechando com ponto baixíssimo, vocês vão caminhar com ponto baixíssimo também, até chegar no meio do leque, tá? Que daí, eu vou passar a sequência pra vocês da nossa próxima volta. Bom, pessoal, eu terminei minha volta através de leques, tá? E fechei com ponto baixíssimo a minha primeira volta. Podem ver que ele já vai enrugando aqui, né? E essa é a ideia. Então, assim, pessoal, nós vamos caminhar através de ponto baixíssimo. Ó, fechei com ponto baixíssimo e vou caminhar com ele até chegar no meinho do leque. Mais, opa. Aqui. Cheguei no meinho, um ponto baixo, duas correntes. Aqui, pessoal, nós vamos fazer leque em cima de leque, ó. Fiz três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Aqui, pessoal, nós vamos fazer exatamente como na volta anterior. Nós vamos estar trabalhando aqui leque em cima de leque. Somente esse vai ser o nosso trabalho até o momento. leque em cima de leque. Ó. Leque em cima de leque. Três pontos altos. Aí, eu vou direto no outro leque lá, no meinho do outro leque, pra tá fazendo o leque em cima de leque. Assim, nós vamos fazer por toda essa nossa segunda volta em barbante rosa. através de leque em cima de leque, tá? Então, é somente isso que eu tô fazendo e a gente vai fazer por toda a circunferência da nossa peça, ó. Três pontos altos, duas correntes, novamente, três pontos altos. Tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma por toda a volta da nossa capa, né, de liquidificador, até chegar nesse nosso último leque que a gente vai finalizar ele e vai vir aqui pra fechar com ponto baixíssimo. Podem já ir caminhando até o meio do leque pra gente poder dar seguimento na terceira volta. Certo, gente? Então, essa volta é exatamente igual ao anterior. Nós vamos tá fazendo leque em cima de leque. Somente isso. Tá bom? Bom, pessoal, fiz toda a minha volta através de leque, tá? E agora, eu vou fazer ponto baixíssimo aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo até o meinho do nosso leque. Chegou no meinho, vou fazer um ponto baixo, duas correntes. E aqui, pessoal, eu vou seguir trabalhando leque em cima de leque. Leque em cima de leque. Nesse meinho que se formou entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto V. Da seguinte forma, vou fazer um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Ó. Então, fiz um ponto V. Vou vir direto trabalhar no nosso próximo leque, fazendo leque em cima de leque. Através de três pontos altos, duas correntes, né? E mais três pontos altos. Chegamos no meinho, novamente, vamos estar fazendo mais um ponto V. através de ponto alto, duas correntes e ponto alto, tá? Então, nós vamos estar fazendo mais um leque aqui, tá? Então, vamos fazer mais um leque, ó, mais um leque e no próximo espaço, então, mais um ponto V. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? Nós estamos fazendo leque e ponto V. Leque e ponto V. Então, no meinho, entre um leque e outro, nós estamos fazendo o nosso ponto V. Através de um ponto alto, duas correntes, ponto alto, tá? Que assim, a gente vai tá aumentando um pouquinho mais a nossa peça, e ele vai transformando num babadinho aqui na parte de baixo, certo? Então, aqui, mais um leque em cima de leque, ó. Leque em cima de leque, meinho com ponto V. Ponto V é, neste caso, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, tá, pessoal? Então, assim, tá ficando a nossa peça, através de leque, ponto V, leque, ponto V. Nós vamos fazer isso por toda a volta, quando chegar no último ponto V, nós finalizamos o ponto V e podemos tá fechando com ponto baixíssimo e caminhando até o meinho do nosso leque. Pra nossa, pra executar a nossa quarta volta em barbante rosa. Bom, pessoal, finalizei ali a minha terceira volta em barbante rosa, tá? Com ponto baixíssimo. Então, a volta agora que a gente finalizou, a gente fez leque e ponto V, né? Intercalando leque, ponto V, leque e ponto V. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meinho do nosso leque, onde, novamente, eu vou fazer leque em cima de leque. Então, aqui, eu tô fazendo, fiz meu ponto baixo, mais duas correntes. Vou tá fazendo mais os dois pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Pra fazer, na verdade, o meu leque em cima de leque, tá? Gente, aqui onde eu fiz o ponto V, nós vamos fazer leques, tá? vai aumentar, vai duplicar o nosso número de leques aqui. Porque no ponto V, nós vamos estar trabalhando mais leques. Então, ele vai ficar mais embabadado ainda um pouquinho. correntinha. Ó, então, venho aqui, opa, faltou um ponto alto aqui. Aí, eu vou fazer um leque em cima do ponto V, ó. Novamente, lá, o leque, leque em cima de leque, e leque em cima de ponto V. essa vai ser toda a nossa uma, duas, três, nossa quarta volta em barbante rosa. Pessoal, vão fazendo e vão medindo, né? Pra ver o tamanho do babadinho. Eu acredito que essa e mais duas voltas, eu encerre o tamanho da peça, tá? Mas, deem uma olhada aí no de vocês pra ver direitinho. Aqui é mais um leque, então, eu tô fazendo mais um leque, não, mais um ponto V que eu tô fazendo um leque em cima de ponto V. Então, pessoal, essa quarta volta, essa quarta volta, ela vai ser trabalhada com toda em leque. Leque em cima de leque e leque em cima de ponto V. Já vou dar a orientação da quinta volta. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo, caminhamos até aqui, tá? Depois de fazer toda a circunferência do nosso, da nossa babado aqui em rosa, tá? Finaliza aqui com ponto baixíssimo, caminho. E aqui nessa, nessa volta, na quinta volta, nós vamos fazer só leque em cima de leque. A partir dessa etapa, pessoal, é só leque em cima de leque. Vejam quantas carreiras vocês vão ter que fazer além dessa. Eu acredito que além dessa, eu tenho mais uma ou no máximo duas voltas pra fazer pra ficar do tamanho ideal pra tampar todo o meu liquidificador. Agora, deem uma olhada no liquidificador de vocês. Caso necessite fazer um pouquinho maior, só seguir fazendo leque em cima de leque que já vai dando tamanho, tá certo? Então, eu vou fazendo aqui as minhas voltas de leque em cima de leque, tá, gente? E já retorno, então, pra passar pra vocês os outros, os demais acabamentos que nós teremos que fazer. Bom, pessoal, eu realizei meus acabamentos aqui em barbante rosa, né, através de leques, como eu dei as orientações pra vocês. Já cheguei no tamanho desejado, onde, através desse tamanho, eu consigo com que a capa tape todo o meu liquidificador. Pra isso, gente, eu precisei fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas em barbante rosa. Então, eu fiz aqui seguindo as orientações, a terceira com ponto V e depois no ponto V fazendo o leque, né, então, e seguindo o leque, leque. Assim, eu fiz todos os acabamentos através de seis voltas e finalizei a etapa do comprimento da minha, da minha capa de liquidificador. Pessoal, então, assim, ó, pra que esse vídeo ele não fique tão extenso, tão cansativo, eu optei, então, em estar dividindo ele em três etapas, três vídeo-aulas, certo? É aqui nós encerramos a segunda vídeo-aula, tá? Onde eu passei o acabamento aqui em rosa e aqui a minha nossa finalização aqui embaixo, né, em barbante bege mesclado, certo? E, na próxima vídeo-aula, pessoal, eu vou dar os acabamentos aqui na lateral, tá? A gente vai fazer um acabamento aqui em cima também e nós vamos anexar a florzinha e fazer um acabamento aqui embaixo. Então, pessoal, isso fica para a nossa próxima vídeo-aula, a terceira parte da nossa capa de liquidificador. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço quem acompanhou o vídeo, tá, pessoal? Vou deixar aí na descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Não esqueçam, deixem seu like, inscrevam-se no canal, pessoal, toda semana eu venho para postar novidades para vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a vídeo-aula e fiquem ligadinhos até a nossa próxima vídeo-aula onde eu vou passar para vocês a terceira e última parte da nossa capa de liquidificador. Um abraço! Tchau! Tchau!